Vamos fazer mais de novo. Box do ar, aqui o The Upper. Blakestore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blakestore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Os caras gostam que ele tá ali todo dia ralando, velho, pra dar sub Os caras não gostam de vagabundo igual eu que vem uma vez ou outra, mano São poucos que gostam Os caras que é o cara que tá ali, ó, na ralação, mano Agora o bagulho é o seguinte, hein Se eu me aposentar e virar streamer, mano O que tá quase acontecendo já, rapaziada Pra falar a verdade pra vocês, hein Se eu não ganhar nenhum campeonato aí Nos próximos dois campeonatos eu vou virar streamer E aí eu quero ver, eu quero representar, hein Aí é 35 mil subs no mínimo Pra gente fazer uma festa grande toda no final de ano, hein Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Hobby 19 Aí depois Kame 19 FKS 15 E BCZ 14 E olha o rush Hum, boa flash do BRN, hein Boa flash, olha o BCZ Segurou o primeiro, segurou o segundo Que isso? Puta, pensei que era o coach Nem fodendo, mano Coldz and style, mano Que isso? Seja bem, cara Não, 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 não Eu tento, então... Não, não, não. Ai, ai. Atenção. Atrás. Faz, 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 à primeira. Agora, eu devo agora. Acho que ainda ganhas. Não dá, não dá. Tens tempo, tens tempo. Ahhhhhhhhhhhhhh. Mano, faz a ronda da vida, deu. Dança sem camisa, mano? Pera aí, já vou dançar. Tu tem que fazer essa. Essa eu tenho que fazer, velho. Essa eu vou fazer, velho. Eu não sei se tu viu, mas não é real não, tá ligado? É dólar. Caralho, é dólar? Ai, morri meio, morri meio. Que? Mano, ô, tá maluco? Na moral? Não é justo, cara. Mano, vai tomar no pico, cara. Cala a boca. O Betrô não tá em choque, velho. Ele ganha 50 dólares. 50 não, já tá em 60, né, mano? Mano, tá maluco, velho. Ah, dançar sem camisa vai dar um ótimo clipe, mano. Vamos lá. Faz lá que eu tô precisando. Aqui, ó. Depois eu emagreci. Caralho, borracha. Dançou, dançou? Dançou um pouquinho só, né, mano? Faz um apartamento. Tá com a bomba, ele vai plantar agora. Tá, daí pra esquerda. Genshex vai jogar Liga Pro. Nossa. Você também, você também. Você também, velho. Você também, velho. Vai jogar Liga Pro, mano. Ah, mano, quem chamou esse japa, velho? Sério. Caralho. Ah, já biotrolou, mano. Cadê o... Só vi ali. Farpas Fênix. Muito pelo contrário, velho. O Fênix, velho. Olha o conteúdo do Fênix, velho. Olha a stream do Fênix, velho. O Fênix é um cara... É... Foda-se que o Fênix não é o cara mais... Não é tão bonito quanto eu. Não tem, tá ligado? Uma beleza exterior ou tão bonita quanto a minha. Por dentro, o Fênix é um cara muito legal, mano. Pô, é um... É um irmão. Come to you. Sandwich. 1 HP, por favor. Roger that. Half HP. Please. Yes. Yes. Yes! You're almost through. You're закрыé. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Então, porra. Olha o BC Zera, velho. Olha o BC Zera. Que momento, mano. O BC Zera já entra no bomba e leva três. Olha o Presida. Penalty. Quem vai chamar o VAR? Quem vai chamar o VAR? Quem vai chamar o VAR? Aí, a câmera acaba matando o Presidência. Acabando do Fallen. Outro! Caralho! Mais um, mais um. Caralho! Caralho! Que porra é essa, mano? Dois arados, biado. Eu tenho um... Eu tenho um... O que é isso? 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 O que é isso?